A vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 começou a ser aplicada hoje. O presidente Lula foi um dos que recebeu a dose já que tem mais de 70 anos. Confere. A Mara e o Sérgio são casados e super preocupados com a saúde. Com a chance de receber a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira, eles não pensaram duas vezes e foram até a UBS-2, na Asa Norte. Ela é muito importante, que além dela proteger, nós, eu respeito o outro, tem a proteção com o outro. Então todo mundo tem que vir vacinar, se proteger, tá? Muito importante, demais da conta. Tanto é que o meu marido veio já no primeiro dia e eu quero que chegue logo a minha vez também. É muito importante, todos nós temos que nos proteger, todos nós. E viva o SUS, o nosso SUS. O imunizante em questão é a Pfizer bivalente, que já está sendo aplicada em todo o país. Aqui no DF, são 84 postos de imunização que funcionam durante o dia. E mais uma unidade, que abre as portas às seis da tarde no formato drive-thru, na A612 Sul. A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e contra as subvaríntes da Omicron, que estão responsáveis pela maior parte dos casos que estão ocorrendo atualmente. E diminui muito o risco de casos mais graves, de casos complicados, que possam evoluir com internação hospitalar ou mesmo com óbito. Para reforçar a proteção dos que mais precisam, a aplicação vai ser dividida em fases. Neste primeiro momento, podem se vacinar as pessoas com mais de 70 anos. Os que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e abrigos, desde que tenham mais de 12 anos de idade. Os trabalhadores desses locais, as pessoas imunocomprometidas, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Na segunda fase, serão vacinados os idosos, de 60 a 69 anos de idade. Na terceira, as gestantes e as mulheres que acabaram de dar à luz. E na quarta, os profissionais da saúde, as pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos e a população carcerária. Incluindo adolescentes do sistema socioeducativo e funcionários do sistema prisional. A vacina bivalente pode ser aplicada a partir de quatro meses depois da segunda dose ou da última dose de reforço. Quem ainda não tiver se vacinado contra o novo coronavírus, terá primeiro de receber o imunizante monovalente. Aquele que já estava sendo aplicado para depois receber a nova vacina. Temos que fazer isso, é importantíssimo. Espero que toda a população apoie essa e vacine-se. Eu conheço várias pessoas que não tomaram nem a terceira dose. Não tem consciência, é a quinta. Tomei todas que apareceram e quantas vieram e nós vamos tomar. Tem que vacinar porque é o seguinte, cara, sem a vacina o risco das pessoas é muito grande, entendeu? Quem não é vacinado pode transmitir essa doença, a virose, para outras pessoas, não é mesmo? Na tarde desta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. Campanha para que o Brasil volte a ser referência em altas coberturas vacinais, não só contra a Covid-19. A cerimônia no Guará contou com a presença de autoridades, como a governadora em exercício, Celina Leão, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O evento foi marcado pela vacinação do presidente Lula. Bom, para se vacinar, basta levar o documento de identificação e, se possível, o cartão de vacina com as doses já recebidas contra a Covid-19. Quem tiver alguma imunossupressão precisa de laudo ou relatório médico, viu? A lista com os locais de vacinação está em saúde.df.gov.br barra locais de vacinação. Está aí na tela para você não perder, tá? É saúde.df.gov.br barra locais de vacinação. Você vai lá, faz a sua imunização tranquilamente, levando a carteirinha de vacinação. É saúde. Tchau.